Olha só o tamanho da loja Vestier, Avenida Timóteo, penteado número 11, vestindo você da cabeça aos pés. E aqui você compra com muita economia e as melhores marcas, tô falando de Hering, gente. A partir de R$ 14,99, em algodão macia, tem várias golas, golas V, gola em elastano, você tem gola careca. Gente, é o máximo! Veste tanto os meninos quanto as meninas do nosso lado direito. Mas volta pra cá, porque as meninas hoje não tem chance. Quem tem chance são os homens. Olha quantas novidades, né? É o máximo, gente. Olha as camisetas que a Vestier preparou pra você. Olha cada estampa moderna, show de bola, porque você é um cara moderno. Agora, bermuda, gente. Bermuda da Hering. A partir de R$ 39,99, você tem várias cores pra você se presentear. A loja é ampla, são dois andares e mais o subsolo. Tem estacionamento pra você. Tem provadores pra você provar e se deliciar com o melhor da moda. Porque todas as marcas, as melhores marcas estão aqui na Vestier. Avenida Timóteo Penteado, número 11. Parcela pra você. Tem estacionamento. É a maior loja do mercado. É Vestier. Muita economia. É a maior loja do mercado.